Boa tarde. Queria agradecer o convite da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual. É muito emocionante para mim fazer uma ligação entre o ano de 67, 68, 69 e esse momento. Lembrar quando a gente andava corrido pela rua, aqui escondido de noite, com documento falso, sujeito a cair na mão de qualquer inspetor, qualquer PM e ser mutilado, torturado. Depois a prisão de tantos companheiros, o exílio, a condenação, as calúnias, o início das resistências, pequenas greves de presos, imprensa clandestina no exterior, Comitê Brasileiro da Anistia, tantos momentos maravilhosos. Eu tenho muito carinho para tentar graficar numa pessoa essa linha do tempo que nos traz a esse momento magnífico da democracia brasileira, que é a possibilidade de chegarmos à verdade e à justiça, na senhora Suzana Lisboa. Bom, eu escrevi, já entreguei para a doutora Rosa, e então vou ler assim bem rapidamente. Eu escrevo um negócio focado no assunto que é dessa comissão, que é graves ou menos ou mais graves, violações de direitos humanos. Não vou falar da minha vida em geral, assim, outras coisas, mas vou... É que a minha vida está enfiada dentro dos eventos. Ao lado de relatos gravíssimos de outros perseguidos e perseguidas, espero que essa fala minha sirva para mostrar como a tirania empurrou jovens ao ativismo clandestino, como a violência estatal organizada e sua difusão pública serviram para amedrontar o nosso país. A tirania teve várias caras, policial, judiciária, TFR, universitária, jornalística, moral, cultural, diplomática, profissional, de censura. Teve sequelas familiares no plano físico e no plano psicológico, sequelas patrimoniais, profissionais, culturais e artísticas. Sobre o Brasil nos anos 60, começou uma perseguição para mim por cantar músicas de protesto. Eu fui finalista em festivais locais e nacionais bem importantes. A minha primeira música gravada é em 1968, ela tem um verso assim. Desde então sigo tropeando pelos pampas do meu pago, pelo amigo dou um braço para a mulher um doce abraço, para os milicos trago estrago, para o inimigo outro balaço. A perseguição seguiu por ações e direitos trabalhistas, porque eu trabalhava, comecei a trabalhar no escritório da família Araújo, em demandas sindicais normais e legais. A minha inscrição na OAB é de número 869, barra 800, de 8 de maio de 1969, estagiário. Me considero até hoje um rábula. Então, havia perseguição porque eu participava da UNE, na PUC, onde eu estudava, eu participava da política, no Diretório Acadêmico do Direito. Surgiram os telefonemas, os segmentos, os fotografamentos. Chegou uma mensagem final, entre aspas, para calar-se e abster-se. A perseguição por cantar, por advogar, por reivindicar, me obriga a atuar clandestinamente. Eu participo dos grupos secretos, aspas, Grupo do Carlos, aspas, O. e Var Palmares. A vigilância sobre a família, apartamento alugado em frente à casa da minha família, com as câmeras funcionando dia e noite. Visitas forçadas de Pedro Selig e Atila Rorsetzer, à noite, na casa da família. Propostas de negociação, boatos, chantagem, ameaças. Invasão de domicílio da minha família pelos mesmos repressores, só com os irmãos meus menores presentes. Boato da minha morte e chegada do meu caixão lacrado de alumínio, que provocaram graves sequelas permanentes na minha mãe. Esse boato foi grandemente difundido pela cidade. Segmento dos meus familiares na cidade e do meu pai, que viajava de ônibus à Brasília para tentar ver a prescrição da minha pena. Tinha um cidadão que sempre sentava com ele no ônibus e até Brasília do lado dele. Abordagem da minha irmã menor na rua por desconhecidos com ameaças. Sequestro massivo de companheiros no Rio Grande do Sul. Sequestro massivo de companheiros em São Paulo. Cercos policiais em São Paulo por desconhecidos, dos quais felizmente eu escapei. Condenação em São Paulo sem nem saber nem conhecer um tal do processo pela lei de segurança nacional em 1971. Com o refúgio político, eu tive o desprivileio de sofrer o ato 5 no Brasil, o golpe do Pinochet no Chile e o golpe de Videla na Argentina. A erosão é brutal nas duas clandestinidades que eu vivi, o vazio do exílio, a quebra e a perda das relações pessoais e afetivas. Sobre o Chile e a Argentina nos anos 70, vou falar só o que interessa para o Brasil. Atitude repressiva do consulado brasileiro em Santiago, absolutamente hostil. Negativa de passaporte pelo consulado brasileiro em Santiago. Invasão, sequestro de coabitante e saqueio do meu domicílio em Santiago do Chile. Atitude repressiva do consulado brasileiro em Buenos Aires. Negativa de passaporte pelo mesmo. Ameaça direta e pessoal originada do consulado de Buenos Aires. Sequestro de amigos brasileiros, três dos quais desaparecidos. Hoje é dia 18 de março e hoje tem um aniversário muito simbólico para todos nós brasileiros e latino-americanos e para mim como músico também. No dia de hoje foi sequestrado, está desaparecido até hoje, o pianista Tenório Júnior, na cidade de Buenos Aires, na esquina de Rodrigues Peia, com correntes, com o qual eu estava um minuto antes no lobby do Hotel Normandie. Eu e Mutinho, o baterista, que se chama Lupicínio Moraes Rodrigues. Eu poderia ter ido com ele à esquina buscar aspirina para sua namorada, mas não fui. Fiquei conversando às seis da manhã e o Tenório nunca mais foi visto. E hoje é o dia 18 de março, é o aniversário do seu desaparecimento. Voltando ao Brasil, nos anos 70, 80 e 90. A prescrição da minha pena não foi respondida durante seis anos pelo TFR. Na volta do exílio, houve a tentativa de prisão ilegal no aeroporto pelo senhor Selig. A minha apresentação foi negociada através de advogados, para passar lá na segunda-feira. Aí eu fiquei preso ilegalmente durante dez dias. Sofri a seguinte tortura, tortura psicológica. Eu era mantido em vigilância durante a noite para ouvir os sons dos gritos dos prisioneiros comuns que eram torturados na madrugada, porque não podiam fazê-lo de dia, quando havia imprensa. Ameaças de morte constante, ameaças de tortura constante. Ofensas, chantagem, ameaças de envio a São Paulo, onde me esperaria o senhor Fleury, que teria muitas contas para acertar comigo. Outros maus-tratos, como frio sistemático, eu sofri de cálculo renal na prisão, fui atendido pelo doutor Simval Santos. Banho humilhante, sem privacidade. O agente permanente de todos esses assuntos é o senhor Pedro Selig. Ao solicitar carteira de identidade nos anos 80, fiquei várias horas detido com delinquentes numa sala misteriosa do Palácio da Polícia. Para viajar ao exterior, era obrigado a pedir autorização na sede da terceira região militar. Não foi aceito meu pedido de transferência do Conservatório de Buenos Aires para a URGS por falta de vagas, entre aspas, quando havia um só aluno na classe de composição. Negativa de dar essa negativa por escrito. Obrigação de tirar carteira da censura, entre aspas, na Polícia Federal para gravar um disco. Diversas músicas proibidas pela censura. Uma, felizmente, não foi proibida. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. A Companhia Rio Céu publicou um livro com a história da música no Sul, mas a minha música foi proibida, justamente aquela que falava dos milicos. Música proibida no Festival de Uruguaiana. Em 1980, surge o boato que me incrimina no latrocínio do Bar Rembrandt, boato gerado na sucursal do JB, Jornal do Brasil, de Porto Alegre, 11 anos depois do fato. Jornais locais reproduzem a nota do JB do Rio de Janeiro. O boato reaparece no livro de um certo senhor Giordani. A técnica, dobradinha, JB, reprodução local, se repete periodicamente. Este boato realimenta livros, entrevistas, sites dos antigos serviços de informações, reaparece em dossiê e entregue à Comissão Nacional da Verdade em 2012, em Porto Alegre. Obviamente descartado. Continuo sendo ameaçado por sério e quando canto, como na greve dos bancários, onde estava Olívio. A minha súmula no SNI contém 99 tópicos. A minha carreira como advogado foi frustrada, estou simplificando. A minha carreira como músico foi frustrada, a minha carreira dentro do patrimônio familiar, que a minha família tinha negócios de farmácia também, foi frustrada. Eu fui ameaçado, perseguido, caluniado, condenado, sabotado, espionado, com a família pressionada, com amigos torturados e sigo sendo caluniado. Dentro de todo esse período, como era conhecido na imprensa, no rádio, na televisão, nos festivais, nos esportes, na faculdade, trabalho familiar, polícia estudantil, polícia sindical, adidata e advogado, Os boatos, a perseguição e as calúnias serviram ao emedrontamento de familiares, de amigos, de colegas e da sociedade em geral, sendo parte de uma ação psicossocial orgânica do regime civil militar, destinada a aterrorizar a sociedade e seu conjunto. Tenho aqui um texto do meu falecido mestre da faculdade, desembargador José Dutra de Dutra, para a ninfo da turma em 70, aspas. Uma cadeira aqui está vazia, e aquela cadeira que deveria estar ocupada pelo Raul de Mourelvanger. Eu, na condição de mais velho, posso dizer que ele cometeu um erro que decorre da sua inexperiência. Não sei se ainda está vivo. Se estiver entre os vivos, que Deus o acompanhe. Se estiver morto, paz a sua alma. Isso não está no folheto publicado oficialmente pela PUC, mas esse desbagador teve a coragem, naquele ano, de dizer isso publicamente, mas não podia ser publicado. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Memória, verdade e justiça. Obrigado.